Eu sou o caboclo, sou o caboclo boiadeiro Montado em meu cavalo com o meu laço na mão Comandando esta boiada, é rebando, ouro bravo Aqui dentro do salão Eu sou o caboclo, sou o caboclo boiadeiro Montado em meu cavalo com o meu laço na mão Comandando esta boiada, é rebando, ouro bravo Aqui dentro do salão Eu sou o pião, eu sou o caboclo, sou o boiadeiro Montado em meu cavalo Comandando esta boiada, é rebando, ouro bravo Aqui nesta arena do Padre Sebastião Eu sou vião, eu sou cowboy, sou boiadeiro, montado em meu cavalo com meu laço na mão Comandando esta boiada derrubando o ouro bravo aqui nesta arena do Padre Sebastião Quem estiver duvidando vai ficar com a cara no barro para saber respeitar Quem estiver duvidando vai ficar com a cara no barro para saber respeitar Eu sou caboclo, eu sou caboclo, boiadeiro, montado em meu cavalo com meu laço na mão Comandando esta boiada derrubando o ouro bravo aqui neste salão Eu sou caboclo, eu sou caboclo, boiadeiro, montado em meu cavalo com meu laço na mão Comandando esta boiada derrubando o ouro bravo aqui dentro do salão Eu sou pião, eu sou cowboy, sou boiadeiro, montado em meu cavalo com meu laço na mão Comandando esta boiada, derribando, touro brabo Aqui nesta arena do padrinho Sebastião Eu sou pião, sou cowboy, sou boiadeiro Montador e meu cavalo com meu laço na mão Comandando esta boiada, derribando, touro brabo Aqui nesta arena do padrinho Sebastião Quem estiver duvidando vai ficar Com a cara no barro para saber respeitar Quem estiver duvidando vai ficar Com a cara no barro para saber respeitar Com a cara no barro para saber respeitar